Em três anos, o Brasil aumentou em 23% o número de pessoas com pós-graduação. São mais mestres e doutores, produzindo conhecimento científico para o desenvolvimento do país. 406 programas de mestrado e doutorado no Brasil têm qualidade internacional. Os cursos receberam as notas máximas 6 e 7 na avaliação trienal 2013 da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Isso significa que 69% dos cursos mantiveram o conceito anterior. 8% tiveram uma redução e 23% tiveram uma cresce. Portanto, o sistema como um todo evoluiu em direção à qualidade. A ampla maioria manteve o conceito que já tinha, 23% melhoraram o conceito e apenas 8% tiveram redução de conceito. Segundo o ministro, houve uma desconcentração dos programas de pós-graduação e expansão da região sudeste para áreas mais carentes de mestrados e doutorados. A região norte teve um crescimento de 40%, o centro-oeste 37% e a região nordeste 33%. Nós estamos tendo uma importante desconcentração em relação a centro-oeste, norte e nordeste, que eram as regiões com mais carência de ensino superior de uma forma geral e também de pós-graduação. E isso é muito importante para a gente poder manter também a expansão da graduação acompanhada por esse esforço da pós-graduação. Um dos programas com nota máxima foi o de Antropologia da Universidade de Brasília. O curso tem 40 anos e tem recebido sempre boas notas na avaliação. Nós selecionamos muito bem os nossos alunos, nós temos um corpo docente absolutamente dedicado ao programa. Assim, essas notas máximas que nós recebemos desde o início, ou seja, ao longo desses 40 anos, são gerações de professores que passaram por aqui, que sustentaram essa vocação, uma produção alta, periódicos, livros, dedicação aos seus orientandos, né? E também ao apoio que a gente recebe das agências de fomento do governo brasileiro. Para mais informações sobre essa avaliação, basta acessar o site da Capes.